Opa! Eu não vi ele no retrovisor porque ele só ouviu o barulho, né? Digo em que faixa que ele vem, você fica ali, opa, tá na direita, tá na esquerda, você não sabe, né? Não vai trocar de faixa sem saber de onde tá vindo a máquina louca aí Mas então, hoje é dia do bloco Cafu Sul O Cafu Sul é um bloco que reúne pessoas vestidas de forma peculiarmente elegante, vamos dizer assim O melhor estilo carnavalesco de ser, ou seja, vestido feito maluco, né? Você põe um óculos, uma peruca, põe um estilo Falcão, aquele cantor do brega, né? Você põe uma roupa exagerada, mistura uma calça social com um tênis Ou mistura um sapato social com uma bermuda Põe um paletó, não põe a gravata, não põe... por dentro põe uma camiseta e por aí vai, né? Faz aquela salada visual toda e sai caminhando feito um zumbi maluco no meio da rua Esse é o bloco Cafu Sul, que nós vamos hoje dar uma olhada Achei legal o busão aí, o ônibus com o alerta ligado avisando que vai parar Mesmo sabendo que tem um sinal aqui, que a gente deve estar sempre atento a isso Ele nos deu uma força avisando através do sinal de que ia parar Tô bastante falador hoje 21 horas e 51 minutos É o que tá dizendo ali O relógio de rua E marcando 27 graus Celsius Provavelmente a câmera não está alcançando Se estiver ótimo, se não estiver, eu tô dizendo A hora dessa gravação, sexta-feira, 21h51 27 graus em João Pessoa Centro da cidade Avenida dos Tabajaras agora É essa que nós estamos aqui ingressando O cidadão é querendo atravessar Não sei se ele está 100% sóbrio Espero que esteja e que volte com segurança ao seu lar Bom, aonde desfila o bloco Cafu Sul? Eu não sei muito bem não Mas parece que é na Praça do Bispo Praça do Palácio do Bispo É a concentração do bloco Eu não sou adepto de estar nesses blocos não Nenhum lugar nenhum desses Apesar de dizerem que o Cafu Sul é o bloco que reúne pessoas mais bem comportadas Eu não sou muito confiante a respeito Por quê? Porque sempre vão se infiltrar ali Os meliantes que querem tirar proveito de uma situação ou outra Que querem subtrair o celular alheio Que querem subtrair a paz alheia A gente vive afinal de contas isso no Brasil Então, esses eventos que aglomeram pessoas Inclusive, olha só, outro sinal amarelo Aí eu passei pra pegar aquele verde Se eu parasse nesse, eu parava no outro Essa é a sequência maligna que os sinais querem me impor Mas voltando à questão A gente não vive num país sério, né? Os meliantes estão soltos E eles procuram os eventos onde se reúnem as pessoas Onde tem um bom volume de pessoas E aí, consequentemente, eles podem lucrar Olha aí, Cafu Sul já no caminho Pessoas vestidas de um jeito esquisito, né? A gente vai encontrar isso muito aqui no caminho Eu vou me aproximar aqui de onde tem grupos de pessoas andando Que provavelmente você vai notar Elas estão vestidas de um jeito desarmonioso Olha aí Eu queria filmar, pô Eu queria ficar no cantinho Mas o carro tava saindo, né? Como é que eu vou fazer pra filmar as pessoas Que essa é a minha missão hoje E quando na realidade Eu não tenho interesse em ser visto filmando É uma situação delicada a minha, né? Mas o meu propósito hoje é esse Veja aí Abriram as portas do manicômio Essa é a sensação que você tem No dia do desfile do Cafu Sul Essa é a sensação que você tem, né? Inclusive um amigo do Face Que adicionou a gente aqui Que assiste os vídeos e tal Que é o Rodolfo Ele queria me encontrar nesse bloco do Cafu Sul Ele perguntou se eu ia E eu disse Eu vou, cara Eu vou Não sei se eu vou conseguir encontrá-lo lá, né? Mas eu disse que tava com a intenção de filmar Muitas mulheres, né? Parece que as mulheres gostam mais do negócio do que os homens Gostam mais da resenha E os caras parecem que não tem muita coragem de se vestir esquisitão As mulheres estão mais audaciosas Apesar Que tem uma figura aqui Com essa mochila laranja Essa meia aí Tá bem Escrotão, né? Olha o que é que o cara já tá projetando aí no celular Tá vendo? Tem um bocado de Cafu Sul nesse carro aqui Até onde nós poderemos ir motorizados Eu não sei Onde é que eu vou poder deixar a moto em segurança Descer Não sei também Sei menos ainda Vamos ver aqui Temos orientação policial Olha só Vamos deixar a moto por aqui Acho que eu vou deixar por aqui Vê se eu achar uma vaga legal Isso É Isso É mesmo Tudo bom? Vim fazer um episódio pro Cafu Sul, cara Filmando o Cafu Sul Lucas Vai aparecer nos vídeos, Lucas E a gente recebeu uma buzinada agora Valeu, valeu Olha que bacana João Rocha João Rocha Ou o Johnny Tanto faz Pronto Que bacana, véi Eu tenho vergonha de ser reconhecido filmando De ser visto filmando Mas é legal Tenho Legal Mas vocês estão Tu tá trabalhando com táxi? Não, né? Tá agora como lazer, né? Com a família, né? Pergunta idiota Tolerância zero Ah, tá legal É de Carajás Valeu, valeu Olha que coisa maravilhosa Eu vou confessar pra você que Foi muito legal O Lucas O Lucas Grande Lucas Então O garoto, rapaz O garoto, né? O garotinho Lucas Eu só esqueci que eu tenho que estacionar a moto Já tô indo embora Me afastando do negócio ali Eu tenho que tá voltando pra lá, né? Eu tenho que encontrar um lugar pra deixar a moto lá perto Deixa eu descer pro lado da lagoa aqui E ver o que a gente tem De estacionamento aqui Eu quero um lugar que esteja movimentado Que esteja legal Onde eu possa ter a certeza De que A moto não vai ser Vítima de vandalismo, né? Eu não vou ser Porque se a moto for vítima de vandalismo Aí o grande O grande A grande vítima, na verdade, seria eu, né? Então eu quero deixá-la num lugar Onde tenha a mínima segurança Assim, pra Para nós O centro tá bem movimentado Em função do Do evento Em função da Do bloco Ali tem um lugar que é legal pra deixar a moto Mas eu acho que pela Quantidade de pessoas aí Pela quantidade de pessoas Eu acho que Não vai ter vaga pra mim botar Pra eu botar a moto ali Cachorros na janelinha Um close Super calmos, né? Se fosse meu cachorrinho Com um estranho assim Chegando tão perto Ele estaria Muito exaltado Travado Assim está o trânsito aqui Travado Travadão, travadão, travadão Tchau, tchau Boa noite 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 É a cena diferente. 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 A cena diferente. É a cena diferente. A cena diferente. A cena diferente. É a cena diferente. Não vai me perder. Não vai me perder. Não se perde. Não se perde. Eu tô aqui com a banana. Eu quero com uma artilinha. Com o negócio de provácio. Trabalho exclusivo de bastidores. Trabalho exclusivo de bastidores.